Fala galera, eu sou o Carleto Neto do canal O Historiador e hoje eu estou aqui para mandar um recado para você que é bolsominio. Fica aí e veja o vídeo. Então galera, antes de começar esse vídeo eu queria pedir para que você já deixasse o like no começo do vídeo, se você gostou do vídeo. Se você não gostar, deixa o dislike, também não tem problema. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. E se você já é inscrito no canal, veja se o YouTube não desativou essas notificações. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo cada vez mais conteúdo, aqui embaixo tem o link do nosso Apoia-se e as contas que você pode estar contribuindo para ajudar a manter o canal. Esse recado vai direto para você que vota Jair Messias Bolsonaro, para você que segue o canal do Nando Moura, para você que segue o canal da Paula Marisa, para você que tem um astrólogo de ensino fundamental como ídolo. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para dizer para vocês que o meu conteúdo aqui na internet, o meu conteúdo aqui no canal O Historiador, não é em troca de like ou dislike não. O meu compromisso é com a verdade e não com as fake news. Vocês aí que seguem o Jair Messias Bolsonaro, que segue o Nando Moura, a Paula Marisa e companhia, estão sendo feitos de trouxas. Apenas para que essa cambada de gente ganhe dinheiro na internet, nas custas de vocês. Sabe qual é a profissão que eu tenho? Eu sou professor. Eu não ganho dinheiro postando vídeo no YouTube. Eu ganho dinheiro trabalhando em quatro escolas para poder manter minhas despesas básicas. Sabe por quê? Porque nesse país, pessoas medíocas como o Nando Moura ganham dinheiro mentindo na internet, enquanto o professor vai para a sala de aula ser xingado, agredido e violentado para ganhar uma minxaria. Eu não estou aqui gravando um vídeo todos os dias porque eu não trabalho não. Ao contrário, eu chego no meu trabalho todo dia no final da tarde e às vezes vou dormir 2, 3 da manhã editando vídeo, roteirizando vídeo, estudando o conteúdo que eu vou estar gravando para vocês para acordar 5 da manhã. Sabe por quê? Porque eu quero produzir um conteúdo aqui no meu canal que daqui a 6 anos, 5 anos, 7 anos, 10 anos eu não tenha vergonha do conteúdo que eu produzi como o Nando Moura, a Paula Marisa terão. Todos esses vídeos que vocês estão vendo aqui no meu canal serão vídeos que daqui a 10 anos, 15 anos, se o YouTube ainda estiver existindo, eu terei muito orgulho de ter feito. São conteúdos os primeiros, especialmente sobre história, onde eu apresento conteúdos de história e apresento para o público do YouTube de graça, coisa que o Nando Moura nem sabe o que significa isso, porque Nando Moura só faz coisa recebendo dinheiro. E enquanto jovem trouxa, que nem você aí, de 14, 15, 16 anos, ficar dando audiência para esse babaca, ele vai continuar comprando Mustang nas suas custas, mostrando os V8zinhos dele e se passando por músico na internet. Eu sinto pena do público do Nando Moura, porque daqui a 10 anos eles terão vergonha de ter seguido o Nando Moura, porque hoje a maioria ainda é jovem, tem 14, 15, 16 anos. Então eu tenho pena de vocês que daqui a 10 anos terão vergonha de ter seguido ele. Tem várias pessoas aqui no meu canal que seguem o Nando Moura ou que seguiram e que estão deixando de seguir porque tem coisa que ele fala lá e que está ficando cada vez mais clara, que é apenas para poder ganhar visualização. O Nando Moura já chamou o embaixador da Alemanha de comunista, o Nando Moura diz que o nazismo é de esquerda, o Nando Moura diz que o Brasil é um país comunista, o Nando Moura diz que todo professor de história ou da área de humanas é esquerdopata e vocês aí que seguem ele apoiam isso. Outro problema que vocês têm aí que seguem o canal do Nando Moura, os bolsominios, é que vocês não conseguem imaginar que nós, professores, conseguimos separar a vida profissional da vida pessoal. Ou seja, vocês acham que porque eu produzo vídeo aqui na internet atacando o Bolsonaro, que eu fico na sala de aula fazendo campanha contra Bolsonaro. Não! Então, diferente do Nando Moura, esse vagabundo, e diferente da Paula Marisa, essa mulher que é uma vergonha para outras mulheres aqui no país, eu dou a minha aula baseada em conteúdos científicos. Vocês são tão malucos que ensinam que todos os livros que a gente trabalha na sala de aula ou que a gente estudou na universidade são livros feitos pelo MEC. Tem livros babacas que a gente estuda na universidade e são escritos antes mesmo do comunismo ter surgido. A gente estuda livros, por exemplo, feitos por Sócrates, feitos por Aristóteles. A gente estuda livros, por exemplo, feitos por Montesquieu. A gente estuda livros, por exemplo, feitos por Maquiavel, como Príncipe, por exemplo. Então vocês aí, vem aqui, me xinga, me ofende, achando que eu vou desistir de produzir conteúdo. Não vou desistir, não adianta não. Quanto mais vocês vêm aqui me xingar, mais me estimula. Sabe por que eu não vou parar de fazer conteúdo? Porque eu poderia estar do lado de vocês, afinal vocês são um bando de trouxa fácil de enganar. Eu poderia estar produzindo conteúdo enganando vocês aí, que são um bando de babaquinhas, onde todo mundo que emite uma opinião contra vocês são comunistas. Vocês são tão medíocos a ponto de associar todos os outros partidos que não estão apoiando o Jair M.C. Bolsonaro com o comunismo. Então vocês precisam abrir um pouco a mente de vocês e entenderem uma coisa. Quem vive de like ou dislike é o canal que vocês apoiam, o Nando Moura, a Paula Marisa. Eu estou cagando e andando, se vocês gostam ou não gostam do meu conteúdo. Eu não estou produzindo conteúdo aqui para agradar eleitor de Jair M.C. Bolsonaro, não. Esses eu quero que voltem para o lugar onde nunca deveriam ter saído, que é a latrina. Que é o esgoto. Onde rato. Onde abutres. Onde gente medíocre que não tem compromisso nenhum com o conhecimento científico deve ficar. Onde vocês só sabem responder que tudo é comunismo, esquerdismo e petralha. É, eu vivo em um mundo onde as pessoas utilizam afirmações e argumentos para rebater as outras. Se vocês chegarem nos meus vídeos falando sobre o Jair M.C. Bolsonaro aí, vocês vão ver que a maior parte dos comentários são esquerdopata, petralha, comunista. 99% das pessoas que comentam isso não sabem o que é o comunismo, não sabem que eu faço campanha para Ciro Gomes e não para o PT. Aí eles vão argumentar, não, mas votar em Ciro Gomes é votar no PT. É, então votar no Jair M.C. Bolsonaro é votar no Maluf. Que ele sempre esteve do lado do Maluf lá no PP. Então acorda para a vida. Não adianta vocês virem aqui me xingar não. Não, minha bala. Vem aqui, deixa deslike nesse vídeo aqui. Agora eu quero explicar uma coisa para vocês, babaquinhas. Deixa muito, mas muito deslike, que aí eu vou para a Abadu em alta, porque aí eu vou para a Rumi do YouTube. Deixa deslike. Vocês não sabem nem para quem serve o like ou deslike, bando de babaquinhas. Eles estão sendo usados pelo Nando Moura apenas para ganhar dinheiro. 8 milhões ele tirou de um bando de trouxa, que nem vocês, para fazer um curso chamado Mestres do Capitalismo. Sabe quanto é que eu cobro nos meus vídeos aqui na internet sobre história? Nada. Sabe quantas revisões eu já fiz aqui no interior de Sergipe com outros colegas, professores para a rede pública de ensino? Várias. Sabe quanto a gente cobra? Nada. Pergunta no Nando Moura se ele dá palestra de graça. Sabe quantos projetos sociais eu já ajudei e ajudo? Vários. Sabe aquele terremoto que teve no México? Fiz uma revisão aqui em Sergipe junto com outros colegas para mandar dinheiro para lá. Sabe a seca que existe aqui no Nordeste? Aqui em Sergipe também tem. Região de Glória, de Doura, região bem seca. Sabe quantas revisões eu fiz para arrecadar água para mandar para lá? Várias. Sabe aqueles atentados que estão ocorrendo na Síria? Sabe quantas vezes eu já juntei com colegas para fazer revisão para mandar dinheiro para lá? Várias vezes. Sabe criança que mora na rua? Sabe quantas vezes eu dei roupa? Várias. Sabe mendigos que moram na rua? Sabe quantas vezes eu dei sopa para eles? Várias. Agora não fica aqui me promovendo não. Diferente do MC Rocks, por exemplo, que fica se promovendo em cima disso. Como ele fez há um tempo atrás, foi lá no vídeo do Subtosco e comentou que ele ajuda crianças carentes. Então você que é seguidor do Nando Moura, você que é um Olavete, você que é um bolsominio, deixa um dislike aqui e volta para a latrina de onde vocês nunca deveriam ter saído. Porque eu não vou parar de produzir conteúdo por causa de vocês. Eu estou há três anos no YouTube. Sabe quanto eu tirei aqui até hoje? Nada. Nunca tirei nada. Nunca saquei um real desse canal aqui no YouTube, já saquei de outros. Então vocês que estão achando que eu estou aqui apenas para ganhar dinheiro, não. Tem três anos que eu estou nessa labuta e não ganhei nada até hoje. Então abre o olho, pode me xingar, me ofender aqui. Eu vou simplesmente ignorar vocês porque eu tenho que aprender a ignorar gente burra. Eu já entendi isso, então vou ignorar vocês. E espero que vocês voltem para onde vocês nunca deveriam ter saído, que é a latrina. E se você é diferente dos bolsominios e gostou desse vídeo, já sabe o que faz, comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal. E lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro manipular gente trouxa como os seguidores do Nando Moura e da Paula Marisa. Fica aí porque eu já fui!